Tivemos o encerramento da oitava rodada ontem à noite, internacional e Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Goianiense voltou a ter Jorginho como seu treinador. Jorginho que já passou pelo Atlético Goianiense, foi mandado embora, mas aí perde o treinador. Eles olham de repente ali numa agenda que eles devem ter no celular. Falaram, mano, Jorginho, vamos ligar pro Jorginho? Lembra do Jorginho? O fato é que o Jorginho voltou pro Atlético Goianiense e no jogo de ontem, que era uma grande oportunidade pro Internacional encostar nesse bolo de cima, que começa a ter um formato mais adequado pro Campeonato Brasileiro, com destaque pro Curitiba, que tá aí entre os quatro colocados da competição. Mas o fato é que o jogo de ontem, do Internacional, o que chama atenção? São cinco empates do Internacional na competição sob o comando do Mano Menezes. O Mano Menezes, antes do jogo, deu uma declaração falando, poxa, legal a invencibilidade, mas dentro dessa invencibilidade a gente precisa ter vitórias, a gente precisa ter três pontos. Invencibilidade só com empate, cara, não é legal. E ele tinha razão em relação a isso, porque hoje o Internacional com três pontos a mais, estaria ali na parte de cima da tabela, mais tranquilo, já um pouquinho distante da zona de rebaixamento. Tanto é que o Internacional hoje, o que separa o Internacional da zona de rebaixamento e também dos primeiros colocados, são só quatro pontos. Quatro pontos pra cima, quatro pontos pra baixo. Só que a gente tem que falar do desempenho do time. Se a gente falar do desempenho do time, o torcedor tá olhando pra baixo da tabela, porque vê um time jogando em casa, diante do torcedor, com dez minutos, onze minutos no máximo, consegue fazer um gol, que por sinal, um belo gol, num contra-ataque. Alain Patrick, alcançando um nível físico mais ideal, ele vai fazer o time jogar melhor. E a partir desse momento que você não joga mais, você começa a ver o seu goleiro brilhar dentro da sua própria casa, fica, obviamente, um mau sabor de boca pro torcedor do Colorado e principalmente pros jogadores. Ontem, sem modéstia nenhuma, o Atlético-Guanense era pra ter ganhado pelo menos de um 3x1, de um 4x1. Então, dominou completamente o jogo durante esse gol que o Internacional fez, porque logo depois o Tchurin já teve uma finalização, o Baralhas também já chutou uma bola na trave. Eu tô te falando, depois de 4 minutos, 5 minutos do gol do Internacional. Então, o Internacional tem que abrir o olho, tem que, o Mano Menezes, acima de tudo, tem que fazer esse time jogar um pouco melhor, porque senão o torcedor vai começar a cobrar e já há algum tempo o torcedor tem essa desconfiança com o time. O fato é que o Internacional ontem jogando em casa não conseguiu fazer um bom resultado. Agora viaja pra São Paulo, vem pra São Paulo, porque enfrenta no final de semana o Bragantino, que hoje é o 14º colocado, se eu não estiver enganado, me ajuda, Fábio. 14º colocado do Campeonato Brasileiro, que também não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mas jogar contra o Bragantino em casa e, teoricamente, você precisando do resultado, se você tem esse empate fora de casa, mas desde quando você consegue ganhar o jogo dentro de casa, a matemática vai se equilibrando nesse sentido. O fato é que tanto o Bragantino quanto o Internacional, que é o confronto da próxima rodada, precisam vencer e o Internacional não tá conseguindo deslanchar dentro desse Campeonato Brasileiro. Temos jogo atrasado, acho que amanhã, o clássico do Nordeste, Ceará e Fortaleza, o Fortaleza também perdeu uma grande oportunidade, porque enfrentou o Juventude, que também está na zona de rebaixamento, e agora enfrenta o Ceará também na zona de rebaixamento, ou seja, o Fortaleza vacilou, porque se vence o Juventude, dá uma respirada, vai pra um clássico, e aí, nesse caso, tá tudo muito equilibrado, né? Em todas as situações, em todas as competições, né, Fábio? A situação do Fortaleza é tão complicada nesse momento, porque mesmo ganhando, continua em último. Exatamente. Ganhar de qualquer jeito. Porque se tivesse vencido o Juventude, você vai um pouco mais tranquilo pro confronto. Tranquilo não, porque é um clássico, né, mas você vai com uma possibilidade de respirar melhor, né, dentro da competição, até porque o Fortaleza tá focado aí na Libertadoras. Mas o quanto antes, pra finalizar, o quanto antes começar a somar pontos dentro da competição do Campeonato Brasileiro, o time vai jogar mais tranquilo, né? Acho que é isso, né, porque durante a semana a gente não tem jogos, semana cheia. Tem jogo da Seleção quinta de manhã, né? Podemos falar do jogo da Seleção Brasileira, o Ederson acabou sentindo, o goleiro acabou sentindo uma lesão e acabou sendo cortado. O Militão testou negativo, então ele vai se apresentar na Seleção Brasileira, assim como o Alisson também, o goleiro que jogou aí a final, no final de semana da Liga dos Campeões. E essa semana é isso, vamos falar um pouquinho mais de Seleção Brasileira amanhã, vamos ver como é que o jogo da Seleção Brasileira vai, como é que o Tite vai escalar a Seleção Brasileira. Vinícius Júnior se apresentou, sendo muito bem recebido merecidamente pelos companheiros. Brasil e Coreia do Sul, oito da manhã, quinta-feira. Quinta-feira é um bom horário para assistir. Oito da manhã. É um bom horário. É lá em Seul, né, gente? Acorda dez para as oito. Tem um tal de fuso aí. Vamos ao café da manhã vir no jogo. Tá tranquilo, dá para assistir, vai. Conta depois para a gente. Tá, eu vou... É que é minha obrigação. Demorou. Demorou? Valeu. Um beijo. Valeu, bom almoço, tchau.